O local tem Porsche, mas sem energia. Nossa equipe percorreu todo esse trecho da GO403 e constatou que realmente não tem iluminação pública. E é uma rodovia estadual que liga Goiânia a Senador Canedo. A escuridão se estende ao longo de quase 1,5 km dos dois lados da pista. Para a gente ter noção do breu, vamos desligar a luz da câmera. Essa é a visibilidade dos motoristas na estrada. Luz mesmo só dos faróis dos carros e de vez em quando lá do céu em noites de lua cheia. Mas a ajudinha da natureza não revela todos os perigos escondidos nas sombras das curvas e em cada canto da rodovia. O escuro começa na altura do setor Novo Mundo e termina no residencial Dona Marta. Bem ali há marcas de acidentes. Olha essa estrutura metálica destruída na lateral da pista. Há comunidades em volta. Esse motociclista sente medo de trafegar numa estrada apagada como essa. São vários riscos. Tem que arrumar, né? Colocar energia para nós. Porque senão os motoqueiros caem de moto aí e quebram as pernas. Indignado também, um telespectador registrou a volta para casa e mandou o vídeo para mostrar a situação dos postes sem lâmpadas. Quem passa por ali sempre ou mora nas redondezas reclama do descaso de tempos. Está ruim, é perigoso, corre risco de acidente, até mesmo para poder enxergar as placas de indicação. Eu acho que está passando a hora de tentar dar uma melhorada. É muito perigoso, escuro, muito escuro. Mudamos agora para outra GO, a 020, que também liga a capital a Senador Canedo. De maior fluxo, a escuridão é ainda maior. São cinco quilômetros de postes sem ligação elétrica. Igor é motorista de aplicativo e morador da região, passa sempre nesse breu da rodovia. Mesmo com o farol alto, a gente acaba passando em buraco, furando pneu. E assim, fica bem difícil mesmo. Não sei para que iluminação, né? Luzes por aqui ou estão longe, como em um mirante, que dá para ver Goiânia iluminada ao fundo. Ou tem poucos postes acesos na frente de condomínios de luxo. E ali perto, há trechos em que mal se enxerga a sinalização no asfalto. Cadê a linha que divide o acostamento? Somado ainda à velocidade dos carros e caminhões, resta medo para esse casal que passa sempre de moto. Dizendo eles que ia arrumar essa escuridão, mas até hoje... Quando chove é muito mais perigoso, né? Porque abre buraco, a gente não vê, né? Então, para a motoqueira, então, fica muito mais perigoso. Situação antiga, que ninguém entende direito os motivos de ter luz num ponto e em outro não. Mas que já passou da hora de se resolver. Já presenciei vários acidentes. É urgente a sinalização. Obrigada.